Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu estou aqui hoje com o Stickbox do Rafael Araújo. Esse Stickbox é do Xbox One, com fio e com entrada para o headset. Então está aqui confeccionado, ele pediu com o tema do Marvel vs Capo Infinity. Está aqui o controle dele pronto, com a marquinha do Stickbox aí, os pezinhos de borracha, como vocês podem ver aí. Mas vamos ao mais importante, que não é a beleza dele, sim ele funcionando. Vou colocar aqui, enquadrou, vamos dar alguns golpezinhos aí. Vamos ver se ainda sem jogar aqui ainda, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau.